Bom, ela chegou recentemente em São José do Rio Preto, a doutora Daniele Bastos e veio trazer aqui uma expertise sensacional. Ela é fisioterapeuta com especialização em dermatofuncional, mas tem mais, né Dani? Tem, biomecânica também, isso e docência do ensino superior, então hoje também eu faço consultoria e treinamentos do aula em pós-graduação, que é minha outra área profissional. Bom, mas ela chegou aqui em Rio Preto com uma bagagem tremenda e também com um método patenteado, que é o método de rejuvenescimento, que foi o que mais me chamou atenção, gente, porque vocês sabem que eu adoro essas coisas, né? Um método de rejuvenescimento que a gente faz deitadinha na maca, sem dor, com uma massaginha gostosa. Conta um pouquinho desse método que você criou e patenteou. Então, Malu, eu venho desenvolvendo esse trabalho já há 10 anos, na verdade foi fruto de um desenvolvimento de pesquisa meu, da época da pós-graduação, como eu falei, além da minha formação em biomecânica, eu sempre me interessei no estudo na mecanobiologia da pele. E por ter formação em estética, um dia eu resolvi associar essas duas questões e fez uma fusão muito bacana. O resultado foi evidente, a gente sabe o poder das mãos, muitas vezes até supera de um equipamento de alta tecnologia. Então, eu fui começando a brincar com reposicionamento, remodelamento da face, pensando não só na saúde da pele, mas também na repostura da musculatura da face, né? Que eu falo, a mulher engorda e emagrece, vai para uma academia, malha, quando se sente um pouquinho mais flácida. E o rosto? O que fazer com o rosto? Então, são manobras de meio estiramento que promovem contração, induzem contração muscular e reposicionamento. E o rosto reequilibrado, firme, ele fica mais bonito. Dani, pelo que eu entendi, se você reposiciona a musculatura, tudo, então isso significa que também até as dores que a gente tem no rosto, você consegue eliminar com a mão. Sim, isso até que eu falo, é uma questão que fideliza o nosso cliente, né? Primeiro, às vezes, a pessoa vem com um interesse de estética e depois ela vê tantos benefícios em relação a dores, enxaqueca, cefaleia atencional. Claro que a gente tem a cefaleia hoje, a enxaqueca, é uma doença multifatorial, mas dentre uma das causas vem a tensão, principalmente a tensão nessa musculatura do epicrânio, dessa musculatura cranial que está interlaçada a face. E a gente, reequilibrando essas funções, ela também passa a não ter mais dores. Quais são os músculos que você trabalha na face? Basicamente, a gente trabalha os músculos da mímica facial. São os primeiros que desequilibram com o passar da idade, né? São os músculos que a gente fala do overtraining, do excesso da mímica, do excesso da tensão. Então, a gente vai trabalhando não só manobras de compressão e estiramento para o incentivo muscular, mas também alguns pontos de ancoragem e vetorização de força da face que contribuem para esse excesso de expressão facial. A gente também trabalha manobras de liberação miofacial e alongamento. Ou seja, tudo mesmo objetivando um equilíbrio. E você desenvolveu produtos para acompanhar o método Tense, né? Que nem esse que está aqui na minha mão, embalagem linda. Vamos falar dele? Muito obrigada. Sim, hoje o método Tense já dispõe de produtos para uso domiciliar e também para uso profissional, como eu falei. Eu também habilito outras colegas para que possam desenvolver o método e também quando ele é feito por mim. É uma coisa que eu fiz questão de padronizar, né? Para que todas trabalhassem com a mesma eficácia. Então, esses produtos auxiliam o dia a dia com ativos necessários não só para a suplementação e nutrição da pele, que é uma pele bem suplementada a nutrientes, ela vai responder melhor durante a massagem, né? Então, todos esses produtos foram elaborados para auxílio profissional e para que essa pessoa faça o uso diário, o acompanhamento, o home care. Bom, Dani, você atende as pessoas aqui, né? Na sua clínica para fazer esse rejuvenescimento, esse método Tense, mas você ensina também as profissionais, as fisioterapeutas, as esteticistas. Como é que elas fazem para te encontrar? Quem forma esses grupos ou são aulas individuais? Então, Malu, uma coisa veio com a outra, né? O fato da gente precisar, às vezes, divulgar numa rede social o nosso trabalho individual, em clínica, consultório, eu vi que colegas começaram a se interessar pelo meu trabalho, né? Dani, você ensina, você treina? E aí a coisa aconteceu. Então, hoje eu faço treinamentos em todo o país, eu tenho um canal no Instagram onde eu divulgo minha agenda, né? Também recebo pessoas, então, às vezes, uma colega quer vir de outro estado passar um dia comigo para fazer a sua habilitação, eu também recebo na minha clínica e me dedico a dar todo esse suporte para que ela possa desenvolver também na clínica dela o método em mesmas condições de padrão. Eu prezo muito isso, o padrão. Os produtos também, eu fiz questão de serem feitos num laboratório, né? Que dispõe alta tecnologia hoje no mercado, com uma farmacêutica idônea, e que atendeu as minhas expectativas, que a gente sabe que estética tem muito isso, né? Por isso que eu falo, uma empresa responsável, e tudo isso já hoje formatado e legalizado junto à Anvisa, que é bem importante dizer, né? Não tem parabeno, não tem conservante, sabe? É uma proposta que eu quero mesmo, genuinamente, que o trabalho seja orgânico, seja natural, seja algo que a gente possa acompanhar dentro do seu ciclo de pele e envelhecimento, valorizando o reequilíbrio, a sinergia da função muscular, então isso é muito importante. Quem quiser falar com você, te chama pelo ODS, te chama no Instagram? Sim, eu tenho a página pessoal, que é arroba doutora Daniela Bastos, tenho a página do método, né? Arroba tem se lifting manual, tá? E meus telefones também estão lá, disponíveis. Eu estou muito feliz de mais um desafio aqui em São José do Rio Preto, uma cidade que tem me acolhido tão bem, né? E obrigado também pela visita, Malu, e você está convidada a participar do método. Claro, gente, que eu vou fazer, né? E você vai me acompanhar, você vai me dizer se eu fiquei mais bonita ou não, né? Muito legal! É, isso é melhor, vai ser o melhor retorno, aí vocês vão acompanhar a mudança da Malu e o reequilíbrio, não só de função muscular, de sustentação, mas eu quero que a Malu também fique bem mais bonita. Além de ficar bem mais bonita, eu quero mesmo, é que eu tenho bastante dor, viu, Dani? Então, eu vou adorar, tenho certeza. Vai ser um benefício duplo. Obrigada, Dani. Obrigada a vocês. Tchau, tchau, tchau.